Para ser punk, ninguém é obrigado a espetar o cabelo ou andar rasgado, mas sim ter a consciência do que há de errado no mundo e tentar fazer algo contra. A cultura punk foi exposta ao mundo por volta de 76, na Inglaterra, através de bandas como Sex Pistols, The Clash e Buzzcock, com a pretensão de trazer de volta a rebeldia que o rock havia perdido. Com o surgimento de milhares de outras, foi se espalhando pelo mundo a maior revolução pela qual o rock já havia passado desde o seu nascimento. A maioria dessas bandas foram formadas e levadas pelo modismo, que se instalou pela vontade de ganhar dinheiro. Tanto é que muitas acabaram ou tornaram-se New Wave depois de um ano de existência. No Brasil, o movimento já havia chegado em 78, mas tornou-se conhecido do grande público no começo da década de 80. Algumas dessas bandas continuam até hoje. O exemplo disso é a banda Os Inocentes. Os Inocentes chegam com o fim do contorno de cadáveres. A gente estava vindo fazer um outro tipo de som, o contorno desse fazia um som que era mais empurrado, que lembrava todo o hardcore da R8 de hoje em dia. E a gente queria fazer um som mais punk rock clássico, ela é Clash, ela é Skids, Steve Littlefingers. E aí surgiu o Inocentes. E aí surgiu o Inocentes. A gente surgiu em 81, precisamente, na Carolina, a zona norte de São Paulo. Uma postura que é retomar o som com poucos acordes, com uma tendência política forte, com a intenção de incomodar, ou seja, voltar às origens do rock and roll. O movimento punk, na verdade, ele se expandiu pelas periferias do mundo. Então, na verdade, ele já não era mais um movimento só, ele não era só localizado na Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora ele é um movimento mundial. Havia punks na Espanha, na França, na Itália, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Paraguai. Todos eles se correspondiam e viram correr. E o fanzine que era, o fanzine que todos liam e que todo mundo sabia o que estava acontecendo no mundo inteiro, era um fanzine de Nova York chamado Maximum Rock and Roll, que tinha uma página de cada país, tinha uma página de prova do Brasil. E a gente chegou a estar na lista dos melhores, dos 10 melhores do mês, e a gente ficou em sexto lugar. A polícia era muito além dela, a gente apanhava muito na rua, porque era realmente difícil. Então você sai... Hoje eu vejo aquela... Sei lá, você passa na galeria, não podia ter aquele síntese de rebite, e tal, fazendo tudo. Nossa época, quando você saiu com esse síntese como aquilo, ela era apanhada na cara, ela era certa na polícia. Então a polícia era muito agressiva com os panques. Fica�� definitions Fica trina Fica Ficou 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 Fica Ficou 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 Sua cabeça dói, e ela vai chorar Nessa rotina 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 Essa cabeça dói, não consegue pensar Não segue o paredo, sabe massacrar Daria tudo pra ver, não acontece pra fora E mesmo sabendo que não existe a situação Essa rotina 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 Rotina